Bom dia, gente! É sábado e eu tô meio sonada ainda, tanto que eu vim aqui e comi meu pão antes de mostrar e gravar pra vocês. Eu amo, aqui em casa a gente ama esse pãozinho italiano, tá vendo? Ele já vem fatiadinho assim, compra no supermercado aqui de Assis. Lá no Avenida, tem no Plus e tem no Max. Amo requeijão, aviação e a manteiga também. E hoje eu tô gravando porque tem novidade, esses dois queijinhos diferentes aqui, ó. Um é queijo brie, acho que esse com brie, esse aqui. E esse aqui é o Camembert. Coisa chique, né gente? Cacotibros que pediam seus brioches com seus queijos brie. É isso aí! Beijos! Deem uma olhada nisso aqui. Foi o que eu separei de lá do mini closet, onde eu deixo as minhas coisas. Todos são desapegos. Eu vou dobrar, vou pendurar. Depois eu mostro pra vocês com calma, tudo dobrado. Fui enfiando aqui, pendurando. Que é o espaço de um guarda-roupa que tem no outro quarto. Que tava vazio e... Vamos desapegar. O fim do ano tá chegando. Parece bobagem, mas não é. Tá chegando sim, super rápido. Já chega, pisca, é dezembro. Quero que tá com as minhas coisas todas organizadas. Vamos nos organizar também? Conte pra mim aqui nos comentários se você gosta disso, de organização e tudo mais. Gosto de deixar tudo organizadinho aqui no mini closet com... Cada um com seu cabide, cada coisa no seu cabide. Essa é a parte de blusinha. Essa daqui são a parte de todos os meus vestidos. Depois eu mostro mais. Depois do café... Ai, tô com alergia, gente. Dei uma saída pra resolver um monte de coisa. Tô trocando cuidadora da sogra. Gente, como que é difícil isso. A gente tem que correr. A gente tem que correr com mil assuntos, né? Aí nós deu uma paradinha aqui pra comprar a ração dos cachorros. Nossa, a ração tá tão cara, gente. E qual é a alternativa? Não tem alternativa, né? Tem que comprar a ração pra elas. Depois vou passar a pagar... O restaurante que entrega a marmita na casa da sogra pra elas cuidadoras. Vou ao banco pagar as contas dela. E o sabadão vai se resumindo nisso, gente. E organizar coisas que durante a semana é uma correria sem fim. Consegui parar o celular de um jeito legal aqui dentro do carro, né? Se eu encontrasse um jeito de fixar ele desse jeito pra fazer dirige-fala, ia ficar bem legal. Não tô enxergando nada direito aí. Porque a tela tá muito clara. O sol, o sol do meio... Deixa eu ver que horas são. Opa. 11h41. E o que mais? Amanhã é dia dos pais. Tô saudosa do meu. Queria gravar um vídeo pra ele, sobre ele, pra vocês saberem. Mas eu não consigo. Eu choro. O que mais? Vloginho. Chatinho, né? Tô meio sem assunto. TPM aguçadíssima. O que mais? Tá um calor. Vamos ver quanto tá marcando ali. 27 graus. O que que é isso aqui? Isso que é inverno, né? Tá muito seco aqui em Assis. Vocês tão ouvindo o barulho do trânsito, né? Meu Deus, tô parada aqui numa rua. Então, trânsito filho da mãe. Tô com vontade de comer num lugar que tem uma batata frita. Delícia. Não sei se o Bê vai querer comer ela. Pra quem assiste uma... Tatu. Restaurante do Tatu. Tem um garçom hilário. Morro de rir quando eu vou lá. E o Bê vem vindo, gente. Vamos desligar ali, ó. A casa de caçã. Tá vendo? Um monte de carrinho, ó. Vê se eu alugo um filminho hoje pra assistir. Eu queria comédia romântica. Ou desenho. Ai, eu gosto que eu fico calma, entendeu? Muito cansada, gente do céu. Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra pensar. Não tenho ajudante nem no escritório, nem em casa. Tô moída. Minha imunidade tá no pé. Almoço de domingo. Com arroz arbóreo. Olha, ele é grosso. Tem que ir deixando a água perdendo do lado. E você vai acrescentando uns pouquinhos. Pra ele cozinhar. Demora bem. E o arroz prontinho. Só que é só o arroz puro. Que agora falta... Que é pro risoto de camarão com requeijão. Aqui só tá o arroz cozido já. Aqui eu tô fazendo camarão na manteiga. E aqui legumes, mas não é pra ele. Que vai fazer junto com o contra filé na chapa. Depois eu mostro isso. Só não tô mostrando passo a passo, porque tem gente aqui em casa e eu fico com vergonha. Beijo. Já eu mostro o risoto na travessa, porque eu parei um pouquinho lá. Pra ver aqui, ó. Que o Bê tá fazendo na chapa. Contra filé. Com linguiçinha. Eu gosto dessa linguiçinha. Eu pedi pra ele pôr. Isso aqui não é salsicha. Isso aqui é linguiçinha. Com contra filé e champignon. Nessa chapa de ferro, gente. Ela é ótima. Ótima. Olha como é que fica. É aquela que eu mostrei na outra filmagem. Do cabo comprido. Assim, ó. Facinho de mexer. Coloca no fogo maior do fogão. Fica super legal. Na sequência eu vou gravar o risoto, mas eu não vou falar, porque tem gente aqui. Risoto. Com arroz arbóreo. Com camarão. E requeijão. E esse aqui é o legumes na manteiga. Isso não é um legumes delícia. E esse aqui é o legumes. É a ver. O que é isso?